Eu comentava com a Suelen, esse colete ficou lindo. Ficou lindo, Kátia. Lindo demais. Hoje eu apostei nesse colete e essa calça branca, que é tudo jeans, da Exate Jeans, viu gente? Linda, né? E olha, como eu gosto, eu já falei aqui, eu não gosto de mostrar bumbum, eu sou uma mulher mais serinha, né? Eu não gosto de mostrar os flanques, então eu sempre aposto num colete, num maxi colete, que ficaria legal também, com uma bermudinha. Ficaria bonito, ficaria excelente. Mas essa calça eu achei maravilhosa, porque a barra dela é mais abertinha também. É aquele flare que a gente adora. É, linda, né? Valoriza o corpo. E jeans, Kátia, é uma coisa tão democrática, né? Me fala alguém que você conhece, que não tem pelo menos uma peça jeans dentro do guardaíaco. Ah, a gente sempre tem. Não tem. Mas você vê, na calça branca, o jeans é muito melhor, porque você tem certeza que não vai dar transparência, né? Isso mesmo. E se tiver algum incômodo do bumbum, joga um maxi jeans, que fica ótimo. É verdade, ficou lindo. Arrasou. Bom, vamos ver o primeiro slide. Jeans em quê? Em blusas e camisas. Olha só que bacana. Quanta opção que se tem, né? Várias opções. Porque o jeans, a princípio, ele era realmente feito com aquele material mais grosso, né? Que a ideia era pra vestir as pessoas que buscavam ouro, né? Os mineradores ou quem trabalhava em ferrovia. Mas hoje em dia, o jeans foi migrando, migrando. E pra essa tendência, ele tá mais democrático ainda. Porque ele vem em calças, blusas, blusas de inúmeras formas. E você falou bem, era uma roupa de trabalho. Sim. Por isso que era tão resistente, tão grossa, né? Foi Levi Strauss que trouxe, né? Toda essa ideia pra gente. E em meados dos anos 60, que o jeans começa a ser uma peça muito comercial, com uma pegada de moda, bem visionária. Só que hoje, você falou perfeitamente, a gente tem várias texturas deste jeans. E várias possibilidades de a gente aproveitar de acordo com o corpo que a gente tem, né? E ele fica molhinho. Veja esse primeiro slide que bacana. Ficou lindo, né? Tem que ser realmente um tecido bacana pra você conseguir fazer esse decote ombro a ombro. Uma blusa, olha como ficou bonita. Linda, ficou linda. Que ela traz o babado, que tá super em alta, e esse decote ombro a ombro. Jogou numa calça branca Destroyer, que ficou incrível. Arrasou. Um salto e uma bolsa. Algumas informações legais. Esse outro também, bem legal, porque é bem desfiadinho, né? No crópede. Própede, Cátia, o desfiado, gente. Vai voltar com tudo. Agora a gente vem pro verão com um desfiado mais discreto. E pro nosso inverno do ano que vem, ele vem com bastante propriedade. Então pode apostar em desfiado também. Essa blusinha, ela é um crópede, nesse corte quadradinho, que vai usar bastante. Aqui ela tá com uma calça, que mostra um pouquinho da barriga. Eu sempre indico, principalmente pras mais cheinhas, colocar crópede com calças hot paint, aquelas calças mais altas. Cintura alta, né? Pra não deixar o flânculo no lugar, né? Não ficar mostrando muito o que não deve. Porque às vezes, depende da ocasião, fica meio vulgar, né? É, então. Aqui ela é bem magrinha, ficou bacana. Ficou. Mas a gente tem... A brasileira é mais encorpada, então é melhor tomar cuidado. E pra aquelas que amam jeans e querem também trabalhar com uma peça em jeans, olha esse look que legal. Ficou bonito, né? É uma camisa jeans. Quem diz que é, né? Mas aquela bem molinha, né? Um jeans bem molinho, bem trabalhado, bem lavado. E jogou uma calça camel. Tem uma dica legal, Kátia, que eu sempre gosto de dar. Se você quiser fazer um composê bacana com jeans e uma calça camel, você dá uma olhada no pês-ponto do seu jeans. Todo jeans tem uma costurinha aqui. Esse seu combinaria, né? Combinaria com camel. Fica bem legal. É óbvio que você pode usar com várias cores. Jeans é bem democrático. Mas fica bem bonito essa composição do caramelo com jeans e pês-ponto. Já fotografei mentalmente. Agora, deixa eu chamar a Bruna, Bruna Tobias. Olha. Olha, outro look legal que é a camisa jeans com shorts. Isso. Porque a camisa jeans, a gente mostrou ali, num estilo mais trabalho, se você quiser ir pra uma reunião de negócio. Mas aqui a gente trouxe a Bruna com essa informação de moda do esporte. Esporte chique. Ela tá, olha, com uma camisa... Que camisa linda. Dá licença. Ai, gente, que fininha. Você viu que gostosa? Essa coleção tá maravilhosa. Porque é velhão, né, gente? O jeans tem que ser macio. E aqui, olha, vem as aplicações. Ah, em pérola. Em pérola. Que fofa. Que também veio com tudo. E o tênizinho pra fazer essa brincadeira do esporte com algo mais refinado em cima. Agora, os shorts desfiadinhos e aqueles de destroyed, mas bem posicionadinhos pra não ficar vulgar, né? Isso mesmo. Aqui ela poderia ter colocado um cinto, ter colocado a camisa por dentro, ter jogado uma calça, uma saia. Mas de blusas, a gente tem uma infinidade maravilhosa em relação a jeans agora pra esse nosso verão, primavera-verão, né? E como você disse, vai estender até o inverno do ano que vem, né? E a gente fica confortável com jeans, né? Ai, eu adoro. Muito bom. Bom, volto pra gente falar de Total Jeans. Será que Total Jeans tá na moda? Total Jeans agora? E aí todo mundo diz, ah, mas não pode ser um jeans de cor diferente. Pode? Ah, gente, agora você perguntou, será que tá na moda Total Jeans? Não é? Ou se tá, gente? Voltou muito bem o look Aldenine, né? Que a gente tá falando bastante. Eu trouxe aqui uma imagem pra vocês verem, até da passarela. Porque aqui tem bastante informação de moda. Quando eu trago uma imagem de passarela, aqui tem tudo. Tem o Total Jeans, tem a aplicação que tá usando bastante, destroyed. E daí a gente vai migrando pros looks mais usáveis no dia a dia. Como esse segundo aqui, olha, da Rihanna. Olha que bacana que ficou. Ela jogou uma camisa jeans e jogou uma saia mais afunilada, né? Que chega a ser uma saia lápis. E uma bolsa cor de jeans. Você viu? Tudo jeans. Legal, né? O jeans nessa coleção, ele migra pra acessórios, calçados. Ele migra pra até acessórios como choker. E pode usar mesmo sem medo. Tem muita gente cortando um pedacinho também do jeans e usando como acessório, colocando na alça da bolsa. Agora, sabe o que eu gostei? Já o sapato nude. Ela jogou um sapato nude pra dar. Pra alongar, né? Alongar. E também pra não ficar tão over, né? E ali, ó, aquela referência que a gente falou do desfiado que virá com bastante força. Agora me perguntam. Eu sou plus size. Eu posso usar também um look Total Jeans? Claro que pode. Esse bicho tá bonito, né? Olha como ficou bonito. E é uma mulher plus size, que tem um quadril mais avantajado, né? Ela jogou, olha, um vestido que também entra no look Total Jeans, quando é macacão vestido. E ele abre aqui embaixo no escorte. É o que não marca o quadril. E a Carla Manso vai mostrar pra gente. Ah, eu adoro macacão. E no jeans ficou tão lindo. Ficou chique. Ai, que legal que você ajusta atrás. Ajusta atrás. Olha só. A Carla também é uma mulher plus size. E ela falou, Su, mas eu vou ficar bem de macacão? Não, se arrasou. Bem apelido. Cor linda. Olha só. Cor linda. E aqui a gente trouxe esse macacão. Ele tem algumas informações muito bacanas. Ele tem aqui o decote profundo, que dá aquela alongada. E vem com zíper aqui no centro, que também traz aquele olhar aqui pro meio e dá aquela alongada. E eu gostei do decote V. Porque aí a gente que tem mais seios, valoriza mais o colo, né? Isso mesmo. E a alça é larga, pode colocar um sutiã de bastante sustentação. E lá embaixo, olha, ele é uma pantacour. Com lindo. Um macacão pantacour com a calça mais soltinha. A gente jogou uma sandália também com essas aplicações que estão em alta. O bolso bem posicionado, porque não aumenta o volume e é batidinho, né? Isso mesmo, bem aqui na frente batidinho. E olha, o tecido sempre é aquele tecido mais levinho. Porque pro verão tem que ser um tecido confortável, que você pode se movimentar com tranquilidade, né? Aquele brim ficou pra trás. É verdade. Deixa eu pedir pra Carla virar, pra gente até poder mostrar atrás. Olha, gente, que legal. O lacinho que faz aqui, ó. Você faz o lacinho, ó, tá vendo? E ajusta a cintura, né? É, ficou maravilhoso. Porque ela é uma mulher que, se ela quiser dar mais cintura, jogar uma cinta, que a gente já falou aqui, que é um excelente truque. Agora você vê, ajusta certinho aqui nessa parte, um pouquinho abaixo da cintura e dá um movimento na parte da cintura pra não ficar engessado também. Isso. Ficou lindo, né? E abre o quadril, deixa a calça soltinha pra quem quer realmente disfarçar aquela região do quadril. Arrasou. Agora vamos ver outro item. Olha o próximo. Calças e bermudas. Que é o que a gente mais gosta, né? Como as pessoas gostam de uma calça jeans. Verdade. Olha como vem as calças pra esse verão, Cátia, essa primeira. Que bonita. Agora as calças estão com as barras irregulares, como nessa primeira imagem. Na frente de uma altura e atrás de outra? Isso mesmo. E um pouquinho desfiado também que tá usando. Legal. Nessa calça, além de ter essa barra irregular, tem as aplicações em renda. Olha como fica bonita. Ficou bonita, né? Ela ainda jogou um escarpão, que escarpão é colorido, que conversa ali um pouco com a folhagem das plantas da calça. Ficou legal. Da flor e jogou uma camisa também com babá. Ficou linda. Ficou linda. Já na segunda opção, olha, uma pantacur. Olha que bacana. Desfiadinha. Pantacur, que até então a gente via só em tecidos de alfaiataria, tecidos mais refinados. Agora ela veio no jeans, também desfiadinha. Mais altinha, ela lembra até uma calça clochar, que é aquela mais altinha aqui na cintura, que amarra. Jogou uma blusa, ombro a ombro também, com uma shocker, que é essa do pescoço. Tá com uma referência maravilhosa de moda. E os shorts, ó. A bermudinha também, que vem com outro olhar, gente. Bermudinha jeans, daquelas que a gente já usava, com bolso e taxinhas, pode usar? Pode continuar usando. Mas agora veio de uma pegada um pouquinho mais refinada, que é esse tecido mais molinho. Uma bermudinha clochar, que é essa que a gente fala que é mais altinha. Pode amarrar, põe a blusinha pra dentro e dá um ar muito elegante pra peça. Com tamanco, jogou um chapéu, né? Que aqui no Brasil a gente usa pouco chapéu. Mas com esse calor, devia usar bastante, né? Devia, pra proteger. Você viu o que a doutora Isabel falou. Então. Pra proteger do sol. E sabe que tem uma questão de costume, que a gente começa a se acostumar. Com a moda não acontece isso também? Com certeza. Quantas vezes a gente fala assim, ah, calça branca nunca. Tá vendo? Apesar que eu sempre gostei de calça branca. É verdade, usa bastante. Tem mulher que não curte calça branca, mas eu gosto de calça branca grossinha, como é a sua também, como é a minha. Jeans, né? Jeans, ou então você usa com a blusinha pra baixo, soltinha, né? Ou a massa pra fazer aquele look esportivo, amarra alguma coisa aqui na cintura. Sempre vai migrando. Essa calça clochar, me falaram, será que vai funcionar mesmo no meu corpo? E não pegou? Ficou lindo. Então, agora a gente vai mostrar a Marcela Melo, que tá esse dia, está lindo, né? E sabe o que eu achei maravilhoso? Fora as pérolas todas, você vê como ele segura direitinho a cintura e levanta o bumbum? Isso mesmo, Kátia, por quê? Tecnologia. Isso mesmo, tecnologia e o desenho dos estilistas. Porque trazer essa região do olhar aqui pra essa parte e a colocação do bolso, deixa a perna mais fina, deixa a coxa mais desenhada, ou deixa o bumbum mais pra cima ou mais pra baixo. É a questão do posicionamento do bolso, que você já falou também. Tem calça jeans que o bolso é aqui embaixo, parece que o bumbum da gente vai lá embaixo, né? É verdade, olha como tá bonito. Dá pra gente mostrar aqui atrás que esse jeans posicionado o bolso aqui em cima, deixa realmente o bumbum mais levantado. Agora, lembrar, gente, o tamanho certo do jeans também, né? Sem dúvida, tem que vestir bem, pode ter um pouco de elastano. Se a gente reparar esse aqui da Marcela, ele não é uma calça hot pant, bem alta na cintura, mas ela tem uma altura boa. Então, fica bonito, veste bem o quadril e a gente jogou uma camisa pra dentro. Camisa branca que combina sempre com jeans, né? Com tudo, fica incrível. É. E a pérola que veio com tudo, é uma calça skinny essa, com pérola aqui nessa região e ó o pesponto também, aquele que a gente comentou, que dá aquele olhar bem bonito pra peça, desenha bem a perna dela. Agora a sandália imitando jeans. Você viu? Linda, né? Linda, com saltinho meia pata, pra quem gosta, né, de usar uma sandália um pouquinho mais alta, se sentir com postura. Acho que o salto é confortável também, porque ele não é daquele fininho, né? Tem que ser confortável, né? Uma delícia, muito bom. Olha, deixa eu pedir pras meninas entrarem. A gente hoje conseguiu aprender um pouco mais o quanto que o jeans é extremamente versátil, é, mas cada vez mais e mais adequado a nossa temperatura no Brasil. Então, o jeans mais leve, né? A gente tem marcas excelentes aqui no Brasil, né? Fábricas que estão desenvolvendo jeans cada vez melhores. Por falar nisso, essas peças, antes que vocês perguntam, são lá da Exate Jeans. Lembrar que eles têm um trabalho maravilhoso, né? Maravilhoso. Como você conheceu eles? Menina, eles... Um trabalho de modelo e tudo mais. Mas eles me vestem também, né? Que legal. Então é maravilhoso. E são peças, porque eu procuro sempre aquela peça que melhor me veste e que também tem para as minhas clientes. Porque tem que vestir da plus size a magrinha. E para isso, tem que investir em tecnologia. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. E é que o Exate Jeans faz. Então o site, gente, vou falar para vocês, é o www.vossoletrafica.com.br. E o telefone lá, 0 para Durão, 11 95061 7879. Peças lindas, viu? Parabéns. Vou também já passar os contatos da Suelen, da Suelen Arrigo, que é personal stylist. Você quer fazer esse atendimento pessoal? Pode. Personalmente? Pode. Ou a distância? Pode. Importante que você vai ter dicas super legais e dicas práticas para a gente usar, porque isso não adianta nada. Tem que ser prática, né? Otimizar o guarda-roupa, aquilo que a gente sempre fala. E saber colocar alguma referência de moda no seu estilo. Ou ajudar a descobrir o estilo da pessoa. É isso que eu ia falar. A pessoa sabe o estilo, né? Isso. E é isso. É muito bacana. Eu adoro fazer esse trabalho, Kátia. Bom, e faz com precisão. Perfeito por sinal. E olha, o site www.suelenarrigo.com.br, Instagram, arroba Suelen Arrigo, YouTube, o canal do YouTube, siga também a Suelen, Suelen Arrigo. Você vai ter super dicas legais lá para você se vestir cada dia melhor e ficar mais feliz e mais segura também com a roupa, né? Me fãam muito de você lá no meu canal, viu? É mesmo? Sempre fãam. Eu amo os vídeos com a Kátia. Obrigada. Vamos fazer uma collab. A gente combina. Fechou. Tá bom. Beijo. Obrigada, viu, meninas? Olha, você fez... E aí